Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Um processo de mobilização sindical dificultou uma atitude ecologicamente importante. No dia sem carro, as centrais acabaram parando parcialmente o transporte coletivo em Porto Alegre, com o objetivo de evitar a retirada de direitos trabalhistas e preparar uma greve geral contra propostas como a reforma previdenciária. Os ônibus urbanos começaram a circular em Porto Alegre depois das 7 horas da manhã. A paralisação é chamada por várias centrais sindicais em protesto pelas alterações que o governo Temer pretende realizar na legislação trabalhista e na Previdência Social. Conquistas históricas da classe trabalhadora estão sendo ameaçadas. E, por outro lado, o que é pior ainda também é a questão da reforma da Previdência, onde o governo Temer pretende acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, instituir apenas uma aposentadoria no final da vida, aos 65 anos de idade, sabendo que a média da população brasileira, em grande parte do país, não chega aos 65 anos. A paralisação do transporte coletivo atrapalhou também o Dia Mundial Sem Carro. Justamente na data em que mais pessoas iriam se propor a utilizar o ônibus, ele faltou, inclusive, para quem utiliza esse serviço diariamente. Atrasando a gente para o trabalho, né? Tá indo trabalhar? Tô. Vai atrasar. Bem atrasada. Já avisou aí? Tô tentando. A gente chega cinco, dez minutos e ele já passa. A gente percebeu que não tá normal mesmo. Nós estamos aqui no Hospital da Cardiologia, né? Perto dali, a EPTC fazia um seminário sobre mobilidade urbana dentro da Semana Nacional do Trânsito. As pessoas saíram de carro porque estávamos sem o transporte coletivo. Um dia como hoje, assistia até a própria questão das caronas, né? De utilizar um transporte, de dimensionar melhor o uso do transporte. Mas quem enfrentou o trânsito congestionado não teve outra alternativa a não ser esperar. Por volta das nove e meia da manhã, os manifestantes chegaram ao viaduto da Conceição. Somente depois desse horário, os ônibus começaram a circular no local, mas com lentidão. Representantes de outras centrais sindicais vinham pela Avenida da Legalidade e se encontraram no cruzamento da rodoviária. Um grande congestionamento se formou na Avenida Mauá já no final da manhã. Na Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, teve protesto contra o presidente da República, Michel Temer. Nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Tantes também pararam ao lado da Secretaria Estadual da Fazenda. De lá, seguiram para o Palácio Piratini, onde organizaram um ato público contra o parcelamento dos salários pelo governo do Estado. A manifestação em frente ao Palácio Piratini prossegue durante a tarde. O governo federal alega o déficit da Previdência como causa da necessidade da reforma e garante que direitos básicos trabalhistas não serão derrubados. O governo do Estado ressalta que a crise financeira torna inviável o pagamento em uma única vez da Folha do Executivo. E tentando otimizar os recursos, a Secretaria de Segurança Pública lançou nesta quinta-feira a expansão de uma força-tarefa que atua no combate a roubos em transporte coletivo. Segundo as autoridades, vai ser ampliada a equipe que trabalha para diminuir os assaltos aos ônibus que circulam nas regiões Norte e Noroeste Gaúchas. A polícia mapeou as áreas onde o delito ocorre com maior frequência. Terão prioridade as estradas regionais de Cruz Alta, Carazinho, Erechim, Palmeira das Missões, Soledade e Passo Fundo. O governo do Estado vai pedir a ajuda do Exército para combater a violência. O secretário de Segurança do Estado, César Schirmer, está reunido neste momento com o comandante militar do Sul, General Edson Pujol. As tratativas iniciaram no fim do mês passado, mas o Comando Militar do Sul já avisou que não deve atuar no policiamento das ruas. Muito se discute as possibilidades de ação do Exército em segurança pública. Nós sabemos que a sua função é defesa nacional, não é segurança pública. Mas certamente que há em algumas atividades uma possibilidade de cooperação. E é nessa direção que nós vamos conversar, discutir, buscar caminhos adequados. Em solenidade esta manhã do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori sancionou a legislação que atualiza a lei complementar conhecida como Lei Kiss. O texto com as novas regras de proteção contra incêndio no Rio Grande do Sul foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 30 de agosto. A proposta do Executivo é o resultado de análises técnicas do Conselho Estadual de Segurança, Proteção e Prevenção contra Incêndio. Dezenove indígenas foram indiciados pelo Ministério Público Federal pela morte de dois agricultores há dois anos em Faxinalzinho, no norte do Estado. Segundo a investigação, os irmãos teriam sido mortos após furarem um bloqueio de uma estrada vicinal do município. Os índios, que protestavam pela demarcação de suas terras, perseguiram as vítimas armados com espingardas, pedras e pedaços de pau. Eles são moradores do acampamento Candoia, na região, e vão responder por homicídio doloso. Em Porto Alegre, quinta-feira, com tempo firme e pouca nebulosidade, a temperatura se eleva no decorrer do dia. Faz mínima de 12 e máxima de 26 graus. No Vale dos Sinos, tarde de sol com poucas nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima de 27 graus. No litoral norte, sol entre nuvens. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. A gente vai falar agora de economia, porque as exportações gaúchas voltaram a crescer em agosto. O resultado positivo foi alcançado pelo aumento na comercialização de produtos básicos, como soja e fumo. De acordo com dados da Fundação de Economia e Estatística, em agosto, o Estado exportou 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Um crescimento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado mantém o Rio Grande do Sul como o terceiro maior Estado exportador do país no período. China, Argentina, Irã e Bélgica foram os principais compradores de produtos gaúchos. E quem comemora os bons resultados é um tradicional segmento da economia gaúcha, que foi beneficiado pela valorização do dólar. Os embarques das indústrias de calçados do Vale dos Sinos somaram 19 milhões de dólares no primeiro semestre. Em Novo Hamburgo, uma empresa exportadora de calçados femininos faturou em torno de 5 milhões de reais, num comparativo ao primeiro semestre de 2015. A gente teve um crescimento de exportação, que foi o que segurou um pouco a queda do mercado interno. A gente teve um crescimento de 20% da exportação nesse semestre em relação a 2015. E isso nos ajudou bastante para manter a nossa produtividade, manter o número de funcionários na fábrica e conseguir fazer um semestre positivo em relação à indústria. A empresa tem 21 anos de mercado, conta com 130 funcionários, produzindo 900 pares por dia. Estados Unidos e países da Europa, África, América do Sul e Oceania estão como ponto de exportações da indústria. Hoje a gente tem como principal mercado a Itália e os Estados Unidos, em função da característica do produto. Mas a gente também produz bastante para Bolívia, Costa Rica, Chile, Polônia, Líbano. A gente tem clientes na África do Sul, na Nigéria. Em diversos países a gente consegue atuar bem. Hoje também a Espanha, a gente também fornece para Emirados Árabes, Austrália, que é um local ainda mais difícil. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados destaca que o crescimento é pontual, em virtude de uma taxa de câmbio que favoreceu a indústria calçadista, não representando todo o semestre. Bem, nós tivemos uma recuperação, embora pequena, nos embarques ao exterior, no final desse primeiro semestre, em função de uma recuperação da taxa de câmbio que possibilitou melhor a composição de preços para o mercado internacional. Infelizmente, esse movimento não se sustentou e, portanto, é considerado até o momento um fato até episódico, muito pontual. O porto de Rio Grande movimentou 27 milhões e 100 mil toneladas de cargas entre janeiro e agosto. O volume supera em 5% registrado no mesmo período do ano passado. Conforme a superintendência do terminal, o segmento de cargas gerais foi o grande responsável pelo incremento, com destaque para os embarques de celulose. As movimentações de embarque e desembarque de milho também tiveram aumento significativo. Ao todo, mais de 2.100 embarcações já realizaram operações no porto em 2016. Na região da campanha, tempo aberto e poucas nuvens. Em Bagé, faz mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Pelotas, pouca nebulosidade à tarde, máxima de 24 graus. No litoral sul, céu claro e pouca variação de nuvens. Em Rio Grande, mínima de 14 e máxima de 19 graus. Olá! Come in! Sit! Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego. Yeah, I'm Bobby. Bonnie, come in here, can you? Bonnie, this is my nephew, Bobby. How was a two-time Academy Award winner? Wow, congratulations! Thank you. You've never heard of me. I'm a writer. Welcome to Hollywood. Hey, pal, you bored already? I'm kind of half bored, half fascinated. My brother Ben owns a nightclub. He's asked me to help him run it. I mean, you know. Veja daqui a pouco. Eleições 2016. Vamos conhecer melhor as funções do prefeito, do vice e dos vereadores de uma cidade. E também Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Na fronteira oeste, tempo aberto com algumas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em São Borja, seu claro com alguma nebulosidade. Máxima também de 28. Em Alegrete, tempo firme e ensolarado. Mínima de 11 e máxima de 26 graus. O governo do estado decidiu prorrogar os prazos para o uso da nota fiscal eletrônica em substituição ao talão do produtor. O novo calendário estabelece o dia 31 de março de 2017 como a data limite para o início da emissão da nota eletrônica para produtores do sistema integrado e nas saídas e lavouras temporárias. Mas foi mantida para o dia 1º de dezembro a data de adoção do documento fiscal eletrônico apenas para produtores rurais com o CNPJ, com exceção dos cívico-cultores. Eu sou Luciana Genro, candidata da coligação É a Vez da Mudança. Meu vice é o deputado estadual Pedro Ruas. Nós estamos nos apresentando para mudar Porto Alegre. Nós queremos dar efetividade para os serviços públicos que estão deteriorados. Nós queremos cuidar da cidade. Queremos uma saúde mais eficaz para a população. Médicos nos postos, um bom atendimento, uma educação de qualidade com escolas infantis para as nossas crianças, para que as mães possam trabalhar. Nós queremos que Porto Alegre tenha uma política municipal de segurança pública. A cidade está com medo. O governo do estado desmonta a segurança pública e a prefeitura está paralisada. Nós temos propostas muito concretas para melhorar a segurança em Porto Alegre. E queremos também acabar com o loteamento partidário, acabar com o excessivo número de CCs, essa feudalização da prefeitura, onde cada partido cuida do seu interesse e não cuida do povo. Conheça as nossas propostas no nosso site, no cenagero.com.br. E na série de reportagens sobre as eleições de 2016, a UPF TV discute as funções do prefeito, do vice e dos vereadores. No dia 2 de outubro, todos vamos votar nos candidatos da nossa preferência. Mas será que o papel de cada um deles é conhecido pela população? Campanha eleitoral no rádio e na televisão. Carro de som no centro. Pessoas distribuindo folhetos nos locais mais movimentados. Tudo isso é sinal de que as eleições estão chegando. Esse ano, vamos votar para eleger nossos vereadores e prefeito. Mas você sabe exatamente quais são as funções que esses políticos devem executar depois de eleitos? Não. Como é que eu vou te explicar? Não, não estou muito ligada a essa política. Deveria saber, mas eu não sei. É, deveria mesmo. Calma, vocês não são os únicos. A gente aprende isso na escola lá atrás no ensino fundamental. E depois acaba caindo no esquecimento. As atribuições do prefeito, do vice e dos vereadores são simples na teoria. A prática é que é meio complicada. Mas tem gente que sabe de cor o que eles devem ou não fazer. O prefeito executa as leis que o legislativo, através dos vereadores, cria. O prefeito tem que saber administrar o dinheiro, arrumar hospitais, praças, cais, escolas. A função do prefeito é administrar a cidade, buscando utilizar os recursos que a cidade tem na melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Isso mesmo. O prefeito é chefe do executivo, ou seja, a principal autoridade política de uma cidade. Também cabe a ele administrar os serviços públicos locais. Com o recurso que a sociedade disponibiliza, através de tributos, ele, tendo em conta a orientação da Câmara ao aprovar o orçamento público, que é onde se definem as prioridades a serem atendidas, o prefeito vai executar os serviços. Na saúde, na educação, na área de infraestrutura, ruas, ordenação da cidade, saneamento básico e assim por diante. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Quando se fala em pensar o município, é elaborar leis que gerem para o município maior conforto social e que tenham qualidade no resultado que se busca na construção destas normas. E também não dá para esquecer do vice. Quando o prefeito estiver ausente, é ele quem assume a chefia do município. Por isso, os eleitores devem prestar atenção nas propostas de governo e em que áreas o vice está inserido, tem mais afinidade e pretende atuar. Afinal de contas, ninguém governa uma cidade sozinho. E hoje a TV abre a série de debates sobre as eleições municipais 2016. A partir das nove da noite, vamos conhecer as propostas dos quatro candidatos à Prefeitura de Canoas. Veja um pouco mais deste município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, com 247.770 eleitores aptos a votar. A cidade da Praça do Avião, que é cortada pelo trem. Assim é Canoas, cidade industrial e sede de cinco universidades. São 247 mil eleitores, a maioria mulheres e entre 25 e 39 anos. 1% dos eleitores é analfabeto. Quem tomar posse aqui no dia 1º de janeiro vai administrar o segundo maior PIB do Estado e a quarta maior população. E são quatro concorrentes. Bete Colombo, do PRB, Busato, do PTB, Felipe Martini, do PSDB e Paulo Sérgio, do PSOL, disputam o cargo. Outros 295 candidatos concorrem à Câmara de Vereadores. Destes, três apenas leem e escrevem e 87 possuem ensino superior completo. O primeiro desafio de todos eles vai ser vencer a desconfiança do eleitor. E eu estou votando sempre em branco. Eu disse que eu vejo a hora de completar 70 anos para não votar mais. Porque a nossa política é muito suja, muito suja. Estou bem descrente em relação aos candidatos no momento. Eu estou sinceramente pensando até justificar o meu voto. Porque está bem complicado os votos. Depois disso, é importante apresentar propostas para melhorar o que afeta a vida dos cidadãos. Trânsito, acessibilidade, coleta de lixo. Mas o que eles pedem mesmo é algo que não é de competência das prefeituras. Segurança. Temos péssimo segurança no bairro Igaro, onde eu moro, está horrível. Segurança, eu acho que as cidades têm que começar a fazer mais. Pela segurança, não deixar só para o Estado. Hoje à noite, tem debate na TVE para ajudar os canoenses a decidirem o seu futuro. Uma ótima oportunidade para conhecer melhor os candidatos. Eu acho que é necessário o debate até para que as pessoas tenham o maior esclarecimento do que o candidato vai apresentar. Isso é importante. E daí ali a gente vê o que eles pretendem fazer, né? Porque a propaganda é rápida, né? É pouco tempo, né? E ali eles têm mais tempo para debater, né? Eu acho bem importante a gente olhar assim. Por quê? Porque é por ali que a gente vai decidir em quem a gente vai votar as propostas, né? E a partir de agora, no canal aberto e à noite, no segunda edição, vamos ouvir as principais propostas dos seis candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul no quadro Minuto do Candidato. Meu nome é Assis. Concorro pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, com o número 65. E para fazer diferente, uma cidade democrática, avançada e progressista. Essa é a nossa ideia. E a principal proposta nossa, nós temos reafirmado, que é cortar 50% do CCI e com isso contratar 80 médicos. Isso é possível já fazer de imediato e pôr o atendimento nas UBS da nossa cidade para que tenha um atendimento cada vez melhor para a nossa população. Isso é possível e isso é feito. Por isso que a gente pede aí o apoio dos trabalhadores e moradores da nossa cidade. Na Serra Gaúcha, dia de sol entre nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 23 graus. Em Passo Fundo, tarde de céu claro e poucas nuvens. Mínima de 9 e máxima de 24 graus. Na região noroeste, predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, máxima de 25 graus. E tu, Checo? O que vuoi fazer da grande? Eu vou fazer um posto fixo. A primeira república Não se esqueça mai A primeira república Veja a seguir. Universidade de Passo Fundo recebe certificado de preservação ambiental. É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Gaúcho participante da Semana da Arte Moderna Um dos principais nomes do movimento antropofágico Raul Bopp escreveu poucos livros em vida Foram quatro de poesia e seis de prosa Alguns deles baseados na sua vida de diplomata O mais conhecido livro dele É o Cobra Norato E é sobre essa obra que Quem vai comentar agora aqui no canal aberto O apresentador do programa 12 Letras lá da FM Cultura O Luiz Gil Gil Boa tarde a todos Hoje eu vou falar sobre Cobra Norato Do Raul Bopp Esse autor gaúcho que viveu entre 1898 e 1984 O Raul Bopp que publicou pouco Ele dedicou a sua vida à diplomacia Tendo morado nos Estados Unidos e também na Suíça Esse livro foi escrito em 1928 E publicado pela primeira vez em 1931 Trata-se do modernismo Foi publicado na época do modernismo Na primeira fase do modernismo Inclusive alguns analistas indicam Que esse é o trabalho mais bem acabado Dessa chamada fase heróica do modernismo Essa história é ambientada na região do Amazonas Uma região que o autor visitou E ficou muito impressionado Isso lá nos anos 20 É a história de um jovem Que quer se casar com a filha De uma deusa De uma rainha das selvas Pra tanto Ele mata a temida Cobra Norato E acaba Penetrando na floresta Atrás da sua amada O que o Raul Bopp utiliza aqui É o verso livre E no livro a gente Nesse livro que é na verdade Um poema épico Dramático Extenso A gente encontra aqui também Uma mitologia amazônica E também um pouco da linguagem local Essa edição que eu tenho aqui É uma edição super recente Da editora José Olímpio E que traz também É bem bacana No final Uma entrevista Que o Raul Bopp concedeu Nos anos 70 Fica a dica Cobra Norato Do Raul Bopp Uma leitura importantíssima Na literatura brasileira É isso Eu volto com vocês Aí no estúdio Na região central Dia de sol entre nuvens Em Santa Cruz do Sul Máxima de 26 graus Em Santa Maria Tarde de sol Com pouca nebulosidade Mínima de 11 E máxima de 26 Em Cachoeira do Sul Predomínio de sol Com pouca variação de nuvens Máxima de 25 graus A Universidade de Passo Fundo Recebeu do Instituto Chico Mendes O certificado que regulamenta A criação da RPPN Que é a Reserva Particular Do Patrimônio Natural Do Município Ou seja Agora A Universidade tem uma área Específica de preservação ambiental Que além de ser mantida Será um laboratório Para vários cursos da instituição A área tem cerca de 32 hectares Mais detalhes Na reportagem da UPF TV É nesta extensa faixa de mata nativa Que está a RPPN Reserva do Patrimônio Natural Da Universidade de Passo Fundo É aqui, seguindo o leito Do Arroio Miranda Que fica a área de mata ciliar De encostas E banhado Que compreende Além da RPPN Áreas de preservação permanente A APP Reserva legal E o Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária O CEPAGRO Tudo de acordo com o Código Florestal Brasileiro Nesta extensão de terra Vemos acompanhados dos professores da UPF Jaime e Alexandre Mais a acadêmica Andriele Do curso de Ciências Biológicas Para um roteiro por dentro de uma das trilhas da reserva Além de concentrar nascentes Preservar a qualidade da água E a grande biodiversidade O local será um laboratório ao ar livre Para acadêmicos da Universidade Peixes, anfíbios Temos os invertebrados aquáticos Então tudo isso são problemas muito interessantes Para as nossas pesquisas serem realizadas aqui Boa parte da RPPN era em tempos outros Utilizados como área de pecuária Pelo curso de agronomia E que há algum tempo foi abandonado E que está em regeneração Então isso é muito importante Para mostrar para os alunos da agronomia Como a natureza por si só consegue se reconstituir A Andriele é de espumoso, estuda e mora em Passo Fundo Há menos de um ano da formatura em Ciências Biológicas E com o pé no mestrado Ela é estagiária neste projeto Vai ajudar os professores na formatação das trilhas Roteiros e cronogramas de futuros estudos Guiados na RPPN Começamos agora com alguns projetos Aqui dentro de estudo De flora e fauna E vai se perpetuar Então a conservação dessa área Para sempre Todas as novas turmas que entrarem no curso Aqui vão poder trabalhar E vir pesquisar E preservar essa área Os professores estimam que na RPPN da UPF Vivam mais de 100 espécies de aves Outros animais silvestres Que ainda não foram catalogados Amfíbios Peixes Isso tudo sem contar que esta água É responsável pelo abastecimento De quase metade da população De Passo Fundo E nós encerramos essa edição do Canal Aberto Já na primavera Que começou no final da manhã de hoje Mais precisamente às 11 horas e 21 minutos Bom, e as previsões médias aí para a estação São de chuvas menos longuosas E temperatura mais amena Que em 2015 Então, muitas flores Não é mesmo? Exatamente, Marcelo E nós voltamos amanhã Você fica agora com o Plano de Jogo Outras informações de segunda edição Às 7h15 da noite Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tchau, tchau.